Esse é o DJ NET, ô caralho, espírito mais brabo do Mandela Bota, 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 bota na jota, bota, bota na bucita Se as mulheres da puta me trocam no baile, se quer lançar uma sacanagem Brota pra tinta e vem pro combate, que hoje minha pica vai te dar um fã Esse é o DJ NET, ô caralho, espírito mais brabo do Mandela Bota, 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 bota na jota, bota, bota na bucita Se as mulheres da puta me trocam no baile, se quer lançar uma sacanagem Brota pra tinta e vem pro combate, que hoje minha pica vai te dar um fã Bota, 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 b Obrigado.